Opa, quem tá falando é o Edgar? É. O senhor Edgar é o seguinte, é porque eu sou agente, assim agente não é porque eu sou eu e o senhor não é agente policial. Aí a gente tá à procura de uma criança e esse menino ele fugiu e nós tamo atrás do paradeiro dele. E o senhor não vê esse mirim por aí não? Não, porque a casa aqui tem um portão de ferro na frente e eu sempre tô aqui, se entra a gente tá vendo. E lá no quintal tem uma saída, mas tem um portão com cadeado também. Ah, né? É. O senhor Edgar, o senhor tem certeza que não quer dar uma olhadinha aí na frente não? Na frente de casa? Sim. Não, tem aqui não tem não. Ah, mas você pode ser perigoso, o senhor Edgar, porque esses maliantes em mirim eles são cães, esses meninos. Será que ele não tá escondido aí debaixo do fogão aí da cozinha do senhor? Mas aqui ele não está não, viu? O senhor Edgar, a investigação sobre a criança já tá quase acabando, viu? Mas a criança é de onde? Não, ele é o tamanho dele, mas a gente não sabe de onde ele é não, só sabe até agora o signo dele, que ele é de Libra, sabe? É, pois é, pois aqui não está não, pode mais que também, aqui é uma rua, né? São diversos quintais. O senhor Edgar, se ele aparecer por aí, o senhor fica de urei em pé pra dar o sinal pra gente, viu? Certo. Se ele aparecer aqui, já sei quem é, né? Mas o nome do senhor é Edgar Luiz Reis, né? É. Ah, qual é o senhor? O senhor é que o povo chama de lambidinha, né? Como é? Eu digo, o senhor não é que o povo chama de lambidinha, né? Você já tá puxando pro terreno diferente. Não, mas é pro terreno da língua, que é o lambidinha, né? Não, então com a sua piada eu interromper. Interromper a lambidinha? E não é pra fazer hora, você vai fazer hora com a... Que pariu, tá entendendo? Lambidinha. Alô. Eu digo, ah, como é que você tá desrespeitando um agente, hein, meu amigo? Então você acha que, que, que eu tô desrespeitando e você acha que o que você tá dizendo é respeitar ou é, ou é depromacia? Depromacia eu não sei, mas o que o senhor lambidinha é, né? Tem a caráter e respeito. Rapaz, eu sou um agente. Você pode ser um vescal, você é um vagabundo. Você podia ser, ou se você viesse fazer um, um, uma presepada dessa, assim, cara, cara, assim, com o cara, mas não, por meio que telefone, não sei daqui nem da onde. É, lambidinha pra ter uma cachorra, dá lambidinha na tua boca, não foi? Ah, pariu, tá entendendo? Tu tá passando por ela? Uai, seu app de vídeos curtos.